Nessa época do ano, a gente costuma ter pensamentos mais positivos e desejar pra gente e pras pessoas que nos cercam só coisas boas, né? Mas eu fico pensando que a gente podia viver mais esse sentimento de amor próprio e de amor ao próximo no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que a mudança, ela começa aqui. Então, se a gente tá bem, a vida, ela fica mais leve, ela fica mais florida, mais perfumada. Então, eu desejo pro mundo mais amor, mais tolerância, mais respeito, mais olhos nos olhos e paz. E você? O que você deseja pro dia a dia?